Olá, amados filhos e filhas de São José, eu sou o padre Márcio Tadeu e aqui, do ladinho da imagem de São José, aqui no Santuário da Vida, do lado do Sacrário, onde está nosso Senhor sacramentado, eu quero te fazer um convite muito especial. Temos que consagrar a São José para que ele coloque no colo de Jesus nossas crianças, nossos jovens. O futuro da nossa fé depende deles. Hoje é dia de rezarmos, então, com ainda mais força, pedindo essa caridade do céu, para que a caridade também nasça como um sinal de eternidade no coração das nossas crianças e dos nossos jovens. Ligue para nós, para as suas intenções, 0 operadora 11 4200 8080, o nosso WhatsApp exclusivo da novena, 11 é o DDD 9300 9065. Bora dar início à nossa novena. São José, nosso Pai do Céu, vinde em nós, ó Senhor, das dificuldades em que nos achamos. São José, nosso Pai do Céu, vinde em nós, ó Senhor, das dificuldades em que nos achamos. São José, rogai por nós, que recorremos a vós. São José, rogai por nós, que recorremos a vós. Acolhendo ao pedido do Papa Francisco, para que os fiéis descubram a força da intercessão de São José, o justo escolhido pelo Pai Eterno para cuidar aqui na terra de seu Filho Jesus e ser o esposo de Nossa Senhora, estamos apresentando a novena São José. Vamos pedir com fé na presença do Espírito Santo, formando um mutirão de oração, composto por devotos e devotas de todo o Brasil, por nossas necessidades e graças. São nove dias de bênçãos e libertações derramadas sobre nossa igreja, nossas famílias, trabalho, idosos, jovens e crianças, enfermidades, vida espiritual, dificuldades pessoais, dívidas e saudade daqueles que se foram. Hoje, quinto dia de nossa novena perpétua, pediremos por nossas crianças e jovens. Quinto dia do nosso ciclo novenário e a gente faz essa experiência de amor, voltando o nosso olhar para o nosso paizinho no céu, São José, que olha cada um de nós com muito carinho e como ele cuidou de Jesus menino, cuida também das nossas crianças e os nossos jovens. Tudo isso só é possível porque os nossos patronos e patronas nos ajudam nessa missão. E eu vou para aquele lugarzinho especial, onde está a nossa urna, com aquela imagem de São José dormindo, sonhando os sonhos de Deus e sonhando os teus sonhos. Agradecer aos milhares daqueles que nos ajudam a constituir essa novena, um sinal de evangelização, de profetismo e de devoção a São José no Brasil. Bora lá? A gente vai sortear alguns nomes e a gente vai dizer a nossa gratidão em nome de todos aqueles que nos ajudam nesta novena a São José. Bora lá! Patronos e patronas da novena dos filhos e filhas de São José. É bênção sobre bênçãos, é providência sobre providência. Nós estamos aqui, ó, diante dos nomes de todos os nossos patronos e patronas. São José, nessa imagem, sonha os sonhos de Deus, mas também sonha os nossos sonhos, unindo, sim, por sua intercessão, todas as graças que necessitamos e tudo aquilo que ele leva também como gratidão ao céu. É impossível a gente dizer o nome de todo mundo, embora alguns até apareçam aqui, mas a gente pega alguns justamente para dizer, olha, em nome desse nós queremos agradecer a todos e todas, todos os nossos patronos, todas as nossas patronas. Vamos lá abrir, então, e descer aqui, ó, vamos lá. Da cidade de Campinorte, no Goiás, a nossa patrona, Veronete Martins Siqueira. Obrigado, Veronete, que bom Deus te abençoe hoje e sempre. Também lá a nossa de Cabo Frio, no Rio de Janeiro, a Marlia Aparecida Martins. Obrigado, Marlia, nossa patrona. Vamos lá aqui também, da cidade de Frutal, Minas Gerais, a Eli Andrade. Obrigado, Eli. Vamos lá também, da cidade de Santos, litoral de São Paulo, a Iracema Reis de Souza, Delgado. Vamos lá. Também da cidade de Franca, interior de São Paulo, a Vitalina Pereira de Araújo. Obrigado, Vitalina, pela sua colaboração nessa nossa missão. Da cidade de Saúde, na Bahia, a Zulema Passos de Holanda. Obrigado, Zulema, que Deus te abençoe. É, os sonhos de Deus, quando se encontram os nossos sonhos, nascem projetos como esse. Essa linda paraliturgia dedicada a São José, que nos leva a ouvir a palavra, estar com o Cristo na Eucaristia. Enfim, conhecer melhor o caminho que nos conduz ao Pai. Bora rezar agora, moçada. Oração Inicial Iniciemos a nossa novena, em o nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso, amém. Rezemos ao nosso bondoso Pai no céu, São José. Ó glorioso São José, a quem foi dado o poder de tornar possível as coisas humanamente impossíveis. Vinde em nosso auxílio nas dificuldades em que nos achamos. Tomai, sob vossa proteção, a causa importante que vos confiamos. Para que tenha uma solução favorável. Ó São José, muito amado, em vós depositamos toda a nossa confiança. Que ninguém possa jamais dizer que vos invocamos em vão. Já que tudo podeis, junto a Jesus e Maria, mostrai-nos que vossa bondade é igual ao vosso poder. São José, a quem Deus confiou o cuidado da mais santa família que jamais houve. Sede, nós os pedimos, o Pai protetor da nossa. E impetrai-nos a graça de vivermos e morrermos no amor de Jesus e Maria. São José, rogai por nós que recorremos a vós. A Palavra de Deus Ensina a criança o caminho que ela deve seguir. Mesmo quando envelhecer, dele não se há de afastar. Provérbios, capítulo 22, versículo 6 De fato, quando nós ouvimos a Palavra e sentimos essa Palavra, nós queremos que os nossos pequenos não percam jamais o caminho do Senhor. E por isso é necessário aprofundar na obediência. Nós somos esse exemplo de obediência. Aliás, a Palavra obedecer, como eu sempre gosto de fazer, buscar a etimologia da Palavra, é importante ressaltar o que ela significa de fato na vida e na história. Ouvir, guardar, tudo isso está dentro daquele aspecto mais profundo do que é obedecer. E como nós, adultos, obedecemos para sermos exemplos para os nossos pequenos? De fato, é um grande desafio. Eu sempre insisto em dizer, antes puxando a orelha dos mais velhos, que antes de rezar pelos nossos pequenos, nós deveríamos rezar por nós para sermos exemplos. E de fato, que eles aprendessem conosco a obedecer. Eu me lembro de pequeno, que sempre nós preservávamos o domingo para a Sagrada Eucaristia. E aquele exemplo de obediência, de ir ao almoço, de ir à festa, sempre depois da missa ou planejando a Eucaristia, que acontecia quando eu era pequeno, mais e sempre aos domingos. Hoje a gente tem a oportunidade de estar lá no sábado à tarde, no sábado à noite. Eu realmente experimentava que, para os meus pais, meu pai Toninho, minha mãe Domingas, que me criaram nessa fase, era importante antes estar com o Senhor, ou seja, obedecer ao preceito dominical, do que fazer aquilo que se tinha que fazer respondendo à amizade, naquele convite daquela festa, indo até um vizinho, ou mesmo indo depois visitar um parente doente. É interessante quando, de fato, a gente mostra que também somos obedientes e que existe algo para além de nós. Assim acontece nas empresas hoje, quando a gente, no passado, chamava de reengenharia, e hoje a gente chama de coach, aquelas pessoas que, de fato, nos ensinam o poder da hierarquia. Por que o poder da hierarquia? Não que deve ser um poder vão, ou um mandatário, etc. Não, não. Mas aquele que mostra que obedece o seu superior, ele tem a obediência de quem são os seus mandados, aqueles que são, no trabalho, os seus, entre aspas, inferiores. E na vida, sim, também. A gente deve regrar sempre esse chamado de Deus, porque é a Ele que nós obedecemos, e construir a nossa história na obediência, de fato, ao ouvir, trazer aquilo para o coração, ou seja, guardar, e guardar, sobretudo, em atitudes. Que tal hoje, aproveitando esse dia, você não pudesse conversar com a sua esposa, com o seu esposo, conversar com seus filhos, se você é aquela avó atenta, para que, de fato, eles também estejam de corações abertos para receber que, só obedecendo algo, é que, de fato, nós podemos cobrar dos nossos pequenos a obediência. Se, de fato, não houver um regramento na vida, que regramento nós vamos cobrar, ou o que, de fato, nós vamos ensinar. Já que livros ensinam a técnica da vida, mas a vida e a sabedoria, a gente só ensina, ou melhor, só aprende com exemplos. Bora rezar mais um cadinho para São José. Oração a São José Amado Pai São José, acudir-nos em nossas tribulações, e tendo implorado o auxílio de Vossa Santíssima Esposa, cheios de confiança, solicitamos também o Vosso cuidado. Por esse laço sagrado de amor, que vos uniu à Virgem Imaculada, Mãe de Deus, e pela ternura paternal que tivestes ao Menino Jesus, ardentemente vos suplicamos que lanceis um olhar favorável sobre os filhos que Jesus conquistou com o Seu sangue, e nos ajude em nossas necessidades, com o Vosso auxílio e poder. Protegei, ó providente guarda, a família do Divino Pai Eterno, o povo eleito de Jesus Cristo. Afastai para longe de nós, ó Pai amantíssimo, o erro e o vício. Assisti-nos do alto do céu, ó nosso fortíssimo baluarte, na luta contra o poder das trevas. E assim como outrora salvastes a morte e a vida ameaçada do Menino Jesus, assim também defendei agora a Santa Igreja de Deus das ciladas do inimigo e de toda a diversidade. Amparai a cada um de nós com o Vosso constante cuidado, a fim de que, a Vosso exemplo e sustentados com o Vosso auxílio, possamos viver virtuosamente, morrer piedosamente, e obter no céu a eterna bem-aventurança. Amém. Maravilhas do Céu Desde os meus sete anos, Deus me deu a graça de evangelizar o Seu nome através do dom da música, não só na minha cidade, como também nas cidades vizinhas. E desde então, Deus sempre me presenteou com várias músicas de minha autoria. E eu sempre sonhei em um dia gravar a minha música no estúdio. Eu sempre venho acompanhando os programas da Rede Vida, os terços e as novenas. E eu sempre venho pedindo por intercessão de São José para que esse sonho meu seja realizado. E então, com muita gratidão a Deus, eu venho compartilhar com vocês que o meu sonho foi realizado. E muito melhor do que como eu sempre imaginei. Por isso, eu venho falar para você, que tem um sonho e que está à espera de um milagre, não desista, não perca a fé e nem a esperança, porque o nosso Deus é perfeito e o tempo dEle é perfeito. Senhor, estou aqui para te dizer Sou tão pecador, mas teu poder me santifica Benção do dia Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Senhor Jesus, a tua obediência ao Divino Pai Eterno foi imensa, completa. Porque inclusive ao olhar para uma criatura, tua mãe, e a outra criatura, teu pai aqui na terra, nosso amado e bondoso São José, É acatastes, ouvistes, acolhestes, guardastes, suas palavras, suas atitudes. Inclusive quando, pequeno frágil, como a gente celebra no Natal, da tua fragilidade, assumisses a nossa condição. Por isso, Senhor, diante da Eucaristia, momento pleno em que nós nos realizamos pelo teu amor e agora com a possibilidade de adorar corporalmente, junto com todos os filhos e filhas de São José, nós queremos apresentar o nosso coração desejoso que as nossas crianças e os nossos jovens sejam por ti e em ti consagrados ao teu pai aqui na terra, nosso paizinho no céu São José. É tendo essa certeza de que para além dos nossos olhos, o Senhor já trilha um futuro de graças para toda a humanidade, porque nós hoje rezamos e nós colocamos sob a vossa proteção e a intercessão do teu pai na terra, nosso paizinho no céu São José, nossas crianças e nossos jovens. Eu sei que hoje tem comigo a voz chorando, há comigo pais chorando. Pais que perderam seus filhos na juventude, pelas suas ausências, por acharem que somente um presente ou alimentação valiam, uma boa educação valia, não, e se esqueceram de ensinar um caminho que aprenderam, o caminho da eternidade que nos faz todos encontrar a ti e viver a tua vontade. Por isso, Senhor, ao entregar nossas crianças e nossos jovens, eu peço, restaura, anima na obediência que gera, inclusive, paz cada um e cada uma que reza conosco. E como todos os dias abençoamos a água, no sétimo dia também exorcizamos o sal, mas todos os dias a água, queremos lembrar nesta água agora o Espírito do teu amor, que infundido nela nos salvou da morte, portanto entregou para nós o passaporte da eternidade. ensino-nos por esta água, Senhor, e pela escuta da palavra, porque a fé nasce do ouvir o caminho que vai recolocar nossas crianças, nossos jovens, nossas vidas no caminho de encontro que nos leva a ti e em ti, ao Divino Pai Eterno na eternidade. Por isso, abençoai, Senhor, esta água, criatura vossa, que tomada ou aspergida, lembra o nosso batismo, a nossa salvação, a misericórdia derramada sobre cada um de nós, na graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos também, pedindo a proteção para as nossas crianças e jovens, ao bondoso e poderoso arcanjo São Miguel. São Miguel, arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe, Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo poder divino, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Convite Olha, é sempre um momento de tristeza, porque já está acabando a nossa novena, mas de alegria. Alegria que nós amanhã queremos rezar pelos enfermos. Queremos colocar no coração amado de Jesus, pela via dos José Leites, a via de São José, as necessidades. Junto, é claro, sempre com Nossa Senhora, as necessidades de cada enfermo, de cada enferma que pede as nossas orações. Por isso, é dia de intercessão. E agora, eu te faço um apelo. Você que está em casa, está tendo a graça de rezar junto conosco, vivendo esse momento de amor, vivendo esta novena. Venha fazer parte dessa família, os filhos e filhas de São José, e de modo muito especial, seja aquele que patrocina essa obra de amor. Se você ainda não sentiu no coração, mas está sentindo agora esse desejo, eu quero ajudar esta obra de São José na rede de vida. Ligue para nós. 0 operadora 11 4200 8080. Se você usa o WhatsApp, já coloca aí, marca nos seus contatos. 11 o nosso DDD, 9300 9065. O WhatsApp exclusivo da novena, hein? 11 o DDD 9300 9065. Amados, como é bom estar aqui, hein? E eu te espero amanhã. Amanhã, sábado, às nove da noite. Não perde, não. Liga para todos, porque é um horário bom, antes dos nossos enfermos dormirem. Vamos ser um sinal de graça, um sinal de luz, pela intercessão de São José. E o Senhor liberta, hein? Quem tem fé, e na hora que esta fé é liberada, a graça acontece. Até amanhã. São José, nosso Pai do céu, vinde em nós, ó Senhor, das dificuldades, sem que nos achamos. Que ninguém possa jamais dizer que nos invocamos em vão. São José, rogai por nós, que recorremos a vós. São José, rogai por nós, que recorremos a vós.